Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai dar início aqui ao nosso quarto webinar do receptor de NSS do Leica, GS18, e é uma controladora. Hoje vai ser especificamente sobre o aplicativo de medição no Captivate. Então, todas as configurações do aplicativo de medição para fazer a coleta de pontos em MTK, coleta de pontos em estático, né? Então, vai ser voltado para apenas esse aplicativo. A gente vai fazer em vários aplicativos, nos principais aplicativos ali. Então, hoje será no aplicativo de medição. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui, né? Tipo, a tela inicial ali, uma criação de obra ali básica, fácil, né? Rápido. É a configuração do registro de dados brutos, né? Onde que vai ali no Captivate para fazer essa configuração de registro, né? Dos dados brutos. a configuração do Tilt também, né? Então, tipo, onde ligar, habilitar e desabilitar o Tilt, colocar alguma tecla de atalho ali para poder fazer isso. O painel de medição, então, tipo, a tela ali de medição, o aplicativo de medição, né? E todas as suas funções e configurações ali que tem dentro dele, a gente consegue ajustar ali as informações que aparecem na tela de medição, né? Colocar coordenadas, né? Precisões, estudos ali, tá? As medições RTK, como que eu configuro essas medições em RTK? Medições estáticas, onde eu configuro todos esses parâmetros. O Stop and Go, né? Medição de cinemática ali. Também configurar o assistente de estilo de trabalho, que como funciona isso, né? Só uma breve aqui. ele, eu configuro ele, por exemplo, eu faço como se fosse um perfil ali, né? Um estilo de trabalho para medições RTK, tá? Um estilo de trabalho para estático e um, tipo, RTK e estático também, né? Então, depois eu só vou alterando entre estilos de trabalho. Eu não preciso ficar mudando configuração por configuração, por exemplo. Desligar o registro de dados brutos para ir para o RTK, habilitar o Tilt, uma vez que o Tilt e a gravação de dados brutos não funcionam juntos, né? Os dois habilitados, é um ou o outro. Então, tipo, a gente consegue deixar isso tudo configurado num estilo de trabalho e aí depois só alterar entre eles, né? E mostrar também o ambiente CAD ali com algumas ferramentas e a visualização 3D, tá? Então, aqui eu vou sair da apresentação, eu vou ir para o simulador, que daí fica um pouquinho mais dinâmico aqui, né? A gente consegue mostrar na prática aqui. Agora eu estou com, vou fazer a, vou compartilhar aqui a tela do simulador, acho que vocês estão vendo aí certinho. Então, primeiro eu vou criar uma nova obra aqui, né? Vou vir aqui em obras e já tem algumas criadas que está até oculto aqui para não ficar lá na minha tela principal, né? Vou dar um novo e vou digitar aqui o nome Webinar, né? Só para a gente ter aqui. Aqui é toda a configuração da obra que a gente já mostrou no anterior, né? Sistema de coordenada, eu já vou definir ele aqui também, né? 23 subo. Se eu quisesse criar uma lista de código aqui ou importar alguma, seria por aqui, né? Mas não é o caso, então eu só vou pedir para gravar e vou dar um OK. Então, aqui a gente já veio para a obra, né? Então, eu estou na obra aqui, ela está em primeiro plano ali, é ela que está selecionada, certo? O aplicativo que a gente vai ver é o de medição. Então, aqui, ó, só para a gente entrar nele aqui, ó, só para ter uma prévia, né? Eu estou conectado no sensor aqui via Ntrip, né? Só para a gente ter também. Aqui já fica o mapa, né? O 3D aqui eu consigo ir visualizando conforme eu vou coletando os pontos. Eu já vou visualizando eles aqui, né? Nessa visualização de caio. aqui, ó, então eu vou mostrar primeiro a configuração da tela de medição, né? Por exemplo, ó, essas informações aqui, ó, ID do ponto, altura da antena, ID, tá? Coordenadas, então aqui, ó, está todas as coordenadas aqui, né? Este, norte, tudo. Aqui a gente consegue, é tudo configurável. Para configurar essas informações, configurações, eu vou voltar aqui, então aqui, ó, configurações, personalização, né? E páginas definidas pelo usuário. Aqui, ó, página 1, eu dou um editar, então aqui, essas linhas aqui são aquelas linhas que aparecem lá na tela de medição, no aplicativo de medição. Então, aqui eu consigo configurar várias linhas, 16 linhas de informações, né? Por exemplo, ó, a linha 2 está o código, a linha 3, ela não está sendo usada. Eu posso vir aqui e dentro da... Por exemplo, eu quero que mostre, é, vamos ver aqui, G do pegador que já tem, o ID do ponto também, posições RTK. Então, quando eu pedir para coletar o ponto, ele vai mostrar quantas posições RTK, ele está no ponto. Consigo fazer, deixar essa informação, qualidade 1D, 2D e 3D, ó, temperatura. Então, todas essas informações eu consigo colocar lá na frente, né? Vou colocar o G dope aqui só para ele aparecer. E aqui está a qualidade 2D, né? Vou tirar uma, eu vou deixar, tipo, só um separador, para não mostrar aqui, né? Então, vai ter dois separadores. O tempo do ponto, ó, nota que ele está na linha 5, mas ele não apareceu lá. Ele vai aparecer quando a gente pedir para medir um ponto. Então, ele aparece na hora. Então, eu dando um ok aqui, ó, eu adicionei o G dope, né? Vou dar um ok. Ok novamente. Quando eu entro no aplicativo de medição, ele está aqui para a gente, ó, ó, G dope. Ele já apareceu aqui. E eu posso reorganizar isso daqui de acordo com o caminho melhor para mim, né? Aqui em cima a gente tem a tela, o aplicativo, a tela de medição, né? Do lado tem a parte de códigos. Então, aqui vai ficar todos os códigos. Aqui eu posso digitar um código direto aqui. Se eu importar uma lista de código, né? Selecionar uma lista de código lá no, na hora que eu criei meu trabalho, ela fica visível aqui para a gente. Então, eu clico aqui na lupinha, vai listar todos os códigos da minha lista aqui, certo? Como também eu posso vir aqui, clicar aqui, dar um novo código e criar o código aqui na hora. Tipo, faltou um código, eu consigo criar ele através aqui, sem problema nenhum, né? Definiu o grupo de código. Se eu quero ele como ponto ou como linha, aí eu consigo fazer algumas alterações no estilo da linha aqui. Feito isso, peço para gravar. Tom ok. Ele já está selecionado aqui, certo? Ah, quero alterar agora ele aqui para a linha. Eu clico em cima desse pontinho aqui, ó. E aí eu consigo estar selecionando aqui, né? Criando uma linha, fazendo o código, né? Vou coletando o ponto e automaticamente ele já vai ligando para a gente como linha. Então, eu consigo por aqui também, tá? Já aproveitando aqui, o Stop and Go, né? O cinemático. Pode ver que ele não está habilitado aqui, ó. Então, a gente vem aqui, ó. Sempre nas telas do Captivate, né? Vai ter o botãozinho FN aqui do lado, ó. Sempre observar que daí ele vai ter algumas informações a mais, né? Que eu consigo adicionar nessa tela. Então, eu venho aqui em FN, ó. Configurações. Configs. E aí aqui tem a página definida pelo usuário, né? Aquela que a gente consegue configurar lá. Eu consigo configurar mais duas páginas para deixar informações diferentes, tá? E também medir ponto automaticamente. Se eu habilitar aqui, quando a gente voltar na tela de admissão, ele vai ter ali a aba do Stop and Go. E aqui eu consigo fazer essa configuração dele. Como que eu quero coletar esse ponto, né? Por exemplo, ó. Se eu quero por tempo. Então, a cada um segundo, ele vai e vai coletar o ponto para a gente. Então, tem por tempo, distância, diferença de cota, altura, né? Todas essas informações. Aonde ele vai gravar os pontos, né? DBX, pontos e códigos. Ele vai iniciar o registro ali na hora de iniciar. E mais algumas informações adicionais, né? BIP, né? Sempre que coletar um ponto, se você quiser que... Ponto armazenado, ó. Ele sempre vai fazer um barulhinho quando armazenar. Usar LIM, né? Então, tem tudo aqui. Dou um OK. Uma vez configurado ali, pode ver que habilitou aqui para a gente, ó. Então, eu venho aqui, aí eu configuro o nome do ponto que eu quero iniciar, o código. E aí, dou o início. Aí, ele vai coletando o ponto, né? A cada ali, conforme eu deixei, a cada segundo ali, ele vai coletando o ponto. Deixa eu só confirmar aqui, se eu deixei a cada segundo, só para a gente ver, ó. Isso, ó. Tá a cada segundo. Se eu der um OK, um início aqui. Ó, vai iniciar no ponto 14, por exemplo. Vou dar um início. Deixa eu ver se ele vai, ó. Já tá no loto, 18. Então, ele vai coletando a cada segundo ponto. Aí, eu só ia andando com o sensor e ia coletando esses pontos. Ah, quero gravar. Vamos parar aqui. Olha lá, ele coletou quase que 15 pontos ali para a gente. Tá bom? Então, é que foi aparecendo todos os pontos, ó. Se eu vou mostrar as ferramentas de CAD, né? Mas, se eu for dando um zoom aqui, ele, como ficou tudo em cima do outro, ele tá todo aqui. Mas, eu clicando, ó. Ele mostra todos os pontos que eu posso selecionar, né? Então, só para a gente ver, para fazer a configuração, né? RTK ou estático. Onde que eu vou, né? Tipo, como que eu defino isso? Eu volto aqui, a parte de configurações, tá? Sensor GS. Eu vou definir se eu quero gravar o dado bruto ou não. Então, aqui, ó. Registro de dados brutos. E aqui, eu habilito ou não, ó. Então, por exemplo, aqui ele tá habilitado. Para gravar no cartão de memória, né? Do sensor GS. Estático a cada segundo. Quando eu acessar o aplicativo de medição. E o formato é o M00, que é o nativo da Live. Tá? E se eu quiser usar o tilt, né? O compensador, o medição inclinada, eu venho aqui em compensação de tilt e habilito. Eu vou habilitar aqui para vocês verem e vou dar um ok. Ele vai me dar uma mensagem que o registro de dados brutos está ativo, então não pode utilizar. Eu tenho que desligar ele primeiro. Ó, eu vou dar ok, ó. Ele me alerta sobre isso. Então, eu dou um sim aqui. Se eu vir em configurações, sensor GS. Ele desliga já para a gente o sensor de dados brutos, o registro, né? E o tilt já deixa habilitado. Então, ele não faz os dois ao mesmo tempo, tá? Então, para eu configurar o RTK, eu deixo o tilt habilitado, né? Que eu quero que ele tá fazendo a medição inclinada. E aí, aqui em gravar ponto, ó, eu configuro em controle de qualidade S, para ele já, por exemplo, verificar o compensador. Se eu quero verificar. Ah, eu quero parar o ponto automaticamente. Então, por exemplo, eu deixo habilitado aqui. Eu tenho um parâmetro aqui que eu posso selecionar, né? Baseado em, por exemplo, tempo, acurácia, posição ou instantânea. Vou deixar em tempo. Em parâmetro, eu defino aqui quanto tempo eu quero ficar no ponto. Aqui, no caso, tá 35 segundos. Vou colocar aqui 3, né? Um exemplo, ok. Quando ele der esses 3 segundos, aqui, ó, armazenar o ponto automaticamente, ele já vai armazenar e ir para o próximo. Não vai me perguntar nada, né? Se eu quero armazenar. E ele vai verificar para mim a qualidade do ponto antes de armazenar. Então, ele vai verificar a posição e altura que está abaixo de 5 centímetros. Se tiver dentro dessa tolerância, ele armazena automaticamente para a gente. Não dá nenhuma mensagem. Se tiver acima, ele mostra que, né, não está nessa tolerância de 5 centímetros. E se eu realmente salvar o ponto ou não. Então, ó, vou deixar nessas configurações. Vou dar um ok. Tá? Vou vir aqui em medição. E vou coletar um ponto. Então, por exemplo, ó, GS1, altura da antena, eu vou deixar 2. E vou dar medir. Ele vai habilitar o tempo no ponto, ó, para a gente, igual eu falei. Vai ficar aos 3 segundos. Deu o ponto armazenado e automaticamente já foi para o 2. Então, isso seria só ir continuando o serviço, né? Sem problema nenhum fazendo a medição RTK. Ah, por exemplo. Agora eu quero fazer um pós no ponto. Cheguei no que eu não estou com sinal de RTK. Eu quero fazer um estático, né? Eu preciso voltar aqui. Configurações. Eu venho em sensor e desabilito o tilt. Primeiro. Ok. Aí, configurações. Sensor. Registro de dados. Peço para armazenar os dados. Ele pergunta se eu quero ir na controladora ou no sensor. Eu vou pôr no sensor e dou um ok. E aí, ele ainda está para gravar o ponto em 3 segundos. Só que como eu vou fazer um estático, eu quero ficar mais tempo no ponto. Posso vir aqui e já posso, em parâmetro, eu posso definir se eu quero ficar, por exemplo, 10 minutos no ponto. Aqui está em segundos. Eu vou colocar 600 segundos, né? Um exemplo. Ou, por exemplo, eu quero ficar no ponto ali. Quando eu achar que está bom, eu paro. Então, posso deixar aqui. Eu desabilito essa daqui para parar automaticamente. Né? Posso desabilitar isso daqui também, né? Verificar a qualidade. E dou um ok. Feito isso, se eu vir em medição, eu vou pedir para medir. Então, ele me dá a mensagem que os dados brutos estão sendo gravados no sensor. E se eu quero sair do aplicativo de medição, eu vou dar um não que eu vou querer continuar nessa tela. E aí, ele vai estar gravando o dado bruto para a gente, ó. Então, se analisar no sensor, o LED do cartão, ele vai estar piscando verde, né? Que é que está gravando o dado bruto. E aqui, eu consigo ver o tempo que eu estou ficando no ponto, certo? E aí, eu fico o tempo que achar necessário, né? Feito isso, eu peço aqui para parar e ele vai armazenar esse ponto para a gente, ó. Fiquei 30 segundos, parar. Ele armazenou o dado bruto desse ponto, né? E isso pode ir fazendo direto ali para os próximos pontos estáticos que vai fazer, né? Eu não coloquei uma trava no tempo, né? Ele vai ficar ali o tempo que eu achar necessário. Posso colocar também, igual eu falei, 10 minutos, 20 minutos ali. Não tem problema, tá? Esse eu estou mostrando para vocês como que eu faço ali direto na configuração, né? Mas tem o assistente de estilo de trabalho, que facilita muito isso. Que a gente vai criar esse estilo, né? E aí, eu não preciso alterar direto aqui, um por vez. A compensa, desligar o tilt, habilitar o dado bruto. Depois, vim aqui em gravar ponto e definir o controle de qualidade. Eu defino isso uma vez e aí eu só altero entre os estilos. Então, por exemplo, para a gente criar um estilo de trabalho, seria aqui, ó, configurações, personalização, tá? Assistente de estilo de trabalho, no 1 aqui. Pode ver aqui, eu já tenho alguns criados. Eu vou dar um editar, que é como se fosse a criação, não tem problema, tá? Mas seria criar um novo. Ó, vou editar. Eu fiz três estilos, né? A princípio aqui, o que que é? O pós, de fazer um ponto estático. Então, ele vai ficar 20 minutos no ponto, que foi o que eu defini ali. O RTK pós, o que que é? Ele vai ser o RTK coletando ali 5 segundos cada ponto, só que registrando os dados brutos. Então, ele não vai estar com o compensador ligado, o tilt ligado, né? Ele vai estar só registrando os dados brutos ali e coletando pontos a cada 5 segundos. E esse RTK, o HF, seria o RTK com o tilt ligado. Ele vai coletar os pontos ali em 5 segundos, sem eu precisar ficar me preocupando com a bolha do bastão, né? Então, só um exemplo, ó. Vou entrar no pós aqui. Então, ele vai entrar no estilo aqui. E aí, toda essa configuração que a gente faz, ó. A parte de rastreio de satélites, né? As constelações, regional, aumento, né? Que é o PPP ali. Se tiver o PPP habilitado, a gente pode habilitar ele aqui também. Então, se eu entrar no pós ali, ele já também deixa o PPP ali em segundo plano, né? Se tiver habilitado no sensor, que é o SmartNet, né? Em avançado. Defina aqui o ângulo de corte, tudo certinho, tá? Dou um ok. Configurei o rastreio, dou um ok. Eu venho para a altura. Se eu quiser deixar uma configurada aqui como padrão, eu posso. Mas lá na tela do aplicativo de medição, eu consigo definir, né? Qual que é a altura que está no bastão ali sem problema, certo? Então, a gente define aqui também, dou um ok. O controle de qualidade, que é onde a gente vai lá no sensor e define o controle de qualidade do tempo que eu quero ficar no ponto. Então, eu defino já aqui direto, ó. Uma vez, ó. Então, por exemplo, aqui tá para não parar automaticamente. E para verificar, eu vou desabilitar isso aqui também. Eu só quero que ele armazena automaticamente para mim. Então, e eu vou definir um tempo aqui, por exemplo, para ficar 10 minutos no ponto. Então, aquele estilo meu de trabalho, né? Ele tá para 10 minutos no ponto. Então, feito isso, vou dar um ok. Aonde ele vai registrar, gravar os dados brutos, né? Então, igual eu deixei no sensor cartão, que é mais prático ali para descarregar, né? Vou dar um ok. O tilt pode deixar desabilitado, né? Ok? Aqui é modelos de dedo ponto. Então, por exemplo, quando eu entro nesse assistente de trabalho, nesse estilo, eu posso definir aqui o nome do ponto que ele vai entrar também. Então, como ele tá estático, eu poderia colocar aqui est. Posso definir um ponto aqui, né? Uma nomenclatura padrão para poder deixar, né? Quando eu entrar nele. Identificando ali como que eu levantei o ponto, tá? Vou dar um ok. Aqui, a parte de código, né? Ok também, que é aquela segunda aba lá. Vou dar um ok. A tela de medição, a tela definida pelo usuário, que a gente vai lá também pode definir, que eu mostrei no início. Eu posso definir uma diferente para esse estilo de trabalho. Então, se eu der um editário aqui, ele tá para mostrar para mim. Id do ponto, código, linha não usada, altura da antena, que eu consigo alterar lá na hora, tempo no ponto, separador. Então, aqui, ó. Eu consigo editar aqui para esse estilo de trabalho, né? Específico. Deixar assim, ok. Teclas de atalho, no caso, CS20. Eu tenho essas teclas aqui, ó. F7, F8, F9, até o F12. Então, eu posso definir uma função para cada uma dessas teclas, né? No caso aqui, ó. O F7 tá para selecionar código livre. O F8 tá para ver os dados. Então, tipo, eu tô numa obra ali, eu aperto o F8. Eu vou para a lista, né? De dados dessa obra. Os pontos que foram coletados, linhas, tudo. E o F9 eu defini para carregar o estilo de trabalho. Porque daí, tipo, eu tô lá no estilo de trabalho de estático. Eu quero alterar para o RTK ali, que voltou o sinal de RTK. Eu aperto o F9. Já seleciono o estilo RTK. E pronto. Ele já altera automaticamente todas essas configurações. Uma vez feitas, né? Então, eu posso definir por aqui. E tem diversas funções que eu posso definir nessas teclas de atalho, né? Por exemplo, alguns aplicativos, ó. Implantação de pontos, né? Parte de côvulo, né? Distância entre pontos. Dados, ó. Tudo conjunto de dados. Exportação de dados. Importação. Então, eu posso definir diversas funções ali para aquelas... Para os atalhos ali, certo? Ok. Aqui, antes de armazenar o ponto, se eu quero que ele faça alguma pergunta para mim, ele vai entrar um pop-up na tela ali, né? Com o ponto. Com alguma pergunta. Tipo, se eu quero que ele pergunte de ponto, altura da antena e tudo, para eu confirmar. Se não, é só deixar desmarcado. A parte de regional, né? Que é toda a parte de decimal, né? Tipo, unidade. Unidade metro aqui. Quantidade de casa decimais. Parte de inclinação. Ângulo. Tempo, né? Coordenadas. Então, eu consigo estar alterando tudo aqui também. Configurando tudo aqui, né? Idioma. Tudo certinho. Vou dar um ok. A inicialização do software, né? Quando eu ligo o Captivate, né? A CS20. Quando ele entra no Captivate, se ele estiver nesse estilo de trabalho, se ele pergunta alguma informação para mim, né? Ou aqui, se eu estivesse usando a citação total, se ele já entrava na tela de nivelação, né? Da bolha ali. Perguntar temperatura e pressão já para conferir, configurar, né? Alguma senha no Captivate também, quem pode colocar, tá? Ok. A parte de configuração de tela e áudio e entrada de texto, certo? Calibrando ok. E a última tela aqui é de pontos duplicados. Então, por exemplo, se eu for coletar um ponto duplicado, já que a nome é de captura duplicada, né? O que eu quero que o Captivate faça? Então, ele tem verificar a média. Mostrar uma mensagem de aviso. Esse ponto já existe o nome, se eu quero continuar ou não. Verificar a diferença ou não verificar apenas armazenar. Então, ele vai armazenar dois pontos ali com o mesmo nome. Então, eu posso definir aqui também, tá? Aqui eu vou deixar para mostrar uma mensagem de aviso. Vou dar um ok. Então, o estilo de trabalho foi armazenado. Então, a gente criou um estilo de trabalho para a posse, né? Então, se eu vir aqui em configurações, personalização, assistente de trabalho, já teria que ir ele. Então, eu posso criar vários estilos ali, conforme a minha demanda. E uma vez criado... Lembra que eu defini a tecla F9 para eu alterar entre eles? Aqui na tela principal, se eu apertar o F9, ele já entra direto, ó. Assistente de estilo de trabalho. Então, eu posso alterar que agora eu quero um RTK. Vou dar um próximo. Ele altera para RTK o estilo de trabalho, entendeu? Isso, qualquer hora. Tipo aqui, para o RTK posso. Vou dar um próximo. Ele já vai alterando isso automaticamente. Então, isso facilita muito ali na hora de fazer o levantamento ali, né? Você não precisava ficar vindo alterando um por um direto aqui, né? Você pode alterar ele através do estilo de trabalho, tá bom? Agora, um pouquinho sobre a vista 3D, né? A parte ambiente CAD dele. Então, aqui, ó. No aplicativo de medição, eu posso tanto deixar o CAD aqui nessa setinha, aquele inteiro aqui para eu precisar ver alguma coisa aqui, como também deixar as informações do ponto todo para cá, né? Porque a gente fica só as informações aqui. Aqui. Aqui, ó. Só mostrando um pouquinho do código que eu tinha comentado, né? Aqui, pode... Nota que ele está numa aba aqui, a parte. Então, por exemplo. Se eu deixar aqui. Selecionei o código MF. Tanto nessa tela. Quanto nessa tela. Se eu der um medir, vai dar certo. Não tem problema, tá? Aquele que ele está gravando o dado bruto. Então, ele vai utilizar. Certo? Não tem nenhum problema. Tem como desabilitar esse código para ficar numa nova guia aqui e colocar ele para ficar aqui direto, né? Como que faz isso? A gente volta aqui, ó. Configurações. Personalização. Toda a parte visual em personalização, tá? Códigos. Aqui, em criar linha de trabalho, eu mudo para só códigos. Só códigos PT aqui. Sem linha, né? Que é só ponto. Então, eu dou um OK, tá? Quando eu vim medir, olha lá. Pode ver que saiu a abinha de código aqui e ela ficou direta aqui para mim. Então, quando eu clico na lupa, ó. Ele vai listar todos os códigos aqui. Eu não tenho aquela configuração ali do código, né? Que eu consegui alterar entre linha ali, né? Você lembra que eu clicava no ponto. Eu consegui iniciar. Ora, eu não tenho isso usando esse método, tá? Mas se o código já está configurado para eu utilizar ele como linha, por exemplo, ele vai entrar normal como linha, tá bom? Eu só não consigo mudar isso aqui direto. Então, posso usar ele tanto desse jeito, né? Logo aqui debaixo do ponto na mesma tela. Com, se eu vir em configurações, personalização, códigos. E eu alterar aqui para uma linha de trabalho, né? Também, eu vou dar um ok. Como assim, tá? Então, tipo, se eu deixar nessa tela e o código aqui, esse código está selecionado, eu vou estar utilizando ele. Vou criar um novo código aqui só para a gente poder ver. Colocar aqui a RV. Tá? Opa. Deixa eu dar um novo código aqui. Então, eu vou dar um novo, né? Colocar aqui. Só para vocês poderem ver. Gravar. Nem vou colocar nenhuma informação lá. Ele está selecionado de RV. Então, eu estou nesse código. Então, eu posso vir aqui que eu vou estar naquele código selecionado. Não tem problema, tá? Como se eu selecionar o de baixo aqui, o de meio fio. Venho para cá. Ele que fica selecionado sempre, ó. Então, pode ser desses dois metros. Certo? E a parte do ambiente CAD aqui. Como que é? Aqui eu consigo ver nos pontos, né? Se eu clicar nesse olho aqui. Aqui é a visualização 2D. E tem a visualização 3D também. Certo? Uma vez que eu clico na visualização 3D, eu tenho que vir na lupa e clicar tipo nessa órbita aqui. Que daí eu consigo girar ele, né? Para ver o 3D. Depois eu vou abrir um projeto aqui para a gente estar vendo isso mais nítido, tá? Então, só voltando para 2D aqui. Aqui na lupa eu tenho um extend aqui, né? Um zoom. Mostra todos os pontos, né? Enquadra todos os pontos para mim. Essa daqui eu vou dando um zoom. Então, se eu clicar. Se eu apertar na tela, né? E arrastar para cima. Ele dá um zoom. E se eu ir voltando para baixo aqui, ele vai tirando o zoom. Certo? Aqui é um zoom por seleção. Então, tipo, vou selecionar. Aqui eu quero dar zoom. Vou selecionar no GS4 aqui. Então, ele vai dando o zoom certinho somente nessa área. Então, certo? Aqui ele trava eu no sensor. Então, onde o sensor está, ele sempre vai deixar ele no meio da visualização do CAD aqui, né? Se eu desabilitar, por exemplo, vou para o lado aqui. Clico no de baixo. Ele vem apenas uma vez para o sensor, tá? Aqui no time que eu estou no... Ele está meio que... A conexão com o sensor está fraca aqui. O que eu estou dentro da sala do sensor está para fora. Ele trava isso. Em configurações, aqui é para eu selecionar todos os pontos. Deixa eu dar um extend aqui, né? Por exemplo, aqui no GS4, a gente viu que tem vários pontos. Certo? Se eu quero selecionar todos de uma vez, eu venho aqui na engrenagem e clico aqui. Eu peço para selecionar todos esses pontos de uma vez. Certo? Aqui é camadas. Eu tenho alguns layers, né? No CAD. Eu posso criar vários layers aqui e separando esses pontos por camadas, né? Para na hora de exportar ficar mais fácil também, tá? E aqui é para habilitar algumas informações. Por exemplo, em pontos. O que eu quero ver no ponto hoje? Hoje eu estou vendo o ID do ponto só. Estou vendo os pontos e o ID dos pontos. Se eu colocar, por exemplo, a altura e código do ponto, eu vou ver todas essas informações ali no CAD. Linhas também é a mesma coisa. O que eu quero estar vendo das linhas, né? Se eu criar alguma linha. Scan, se tiver algum MDT e imagem de fundo. Certo? Então, eu vou dar um OK aqui. O ponto aqui, ó. Deixa eu tirar. Só para tirar a seleção aqui dos pontos. Se eu der um zoom nele aqui. Olha lá. Pode ver que apareceu o código aqui para mim, ó. MF. O ponto GS4. Então, eu consigo deixar essa informação também, tá? Aqui eu vou abrir um projeto só para a gente mostrar. Para eu mostrar o 3D. Ó. Deixei ele selecionado, né? Só deixei ele na frente aqui. Nem preciso clicar nele nada. Vou vir aqui em vista 3D também, ó. Que tenha esse aplicativo à parte. Então, aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Só para a gente poder estar vendo. Tá? Aqui, ó. Eu estou em 2D. Então, aqui. Eu vou habilitar o 3D dele aqui, ó. Só para a gente poder ver. E venho aqui na órbita. Ó. Eu consigo estar mudando, né? E vendo todo o desnível do terreno. Se eu... Igual aqui que tem um... Um pin aqui, né? Um 3D aqui. Que foi importado aqui, ó. Eu consigo ver ele também aqui. Então, se eu precisar alocar algum ponto aqui, né? No chão aqui. Tudo certinho. Eu tenho essa informação. Certo? É bem mais prático ali. Consigo acompanhar toda a obra. Isso também parte de nível aqui, né? Tem a estrada aqui. Então, se eu... Na estrada ali estivesse um desnível muito alto. A gente conseguiria ver aqui no 3D também. Na visualização 3D também, tá? Então, essa é toda a parte do 3D ali. Quero criar uma linha. A gente consegue criar linha também por aqui. Então, deixa eu voltar nessa obra aqui. Que a gente coletou os pontos. Deixa eu dar um zoom aqui na... Os pontos aqui. Que como os pontos estão todos no mesmo lugar. Fica meio difícil. Mas, ó. Vou selecionar dois pontos. Eu clico em cima de dois pontos, né? Cliquei. Dou um clique na tela. Na parte branca do webinar. Ele vem essa informação do lado aqui. Então, eu posso apagar os pontos. Tem a parte de Google aqui. Algumas informações. Distância entre pontos, né? Como também posso criar uma linha entre esses dois pontos. Criar uma linha aqui. Ele já... Linha gravada. Eu faço algumas configurações dessa linha. E peço para gravar. Então, a linha aqui já ficou. Eu vou criar ponto ali. Que dá para criar a linha fechada também, tá? Deixa eu criar um... Vou criar um novo ponto aqui. O G06. E vou criar um aqui também, tá? É só clicar na tela que ele cria, né? Com a controladora. Pede segurando a tela que ele cria. Criei esses três pontos, certo? Os 6, os 7 e os 8. Vou selecionar os três, certo? E vou clicar na tela aqui em branco para ver esse aqui. Nota, ó. Que ele perguntou se eu quero criar um arco, uma linha ou uma linha fechada. Aí eu já consigo ver a área que está ali. Crio uma linha fechada, né? Ele mostra aqui para a gente. Já mostra a área. O perímetro, né? Em geometria, ele mostra como que ele está criando essa linha, ó. Então, ele está iniciando no 6. Ele está indo para o 7. Terminando no 8. Eu posso alterar essa ordem também, caso eu queira, certo? E peço para gravar. Então, ele já criou a linha. E consigo tirar essas informações da linha. A área e tudo. Tá bom? Então, pessoal. Esse foi o webinar de hoje, né? Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar no chat aí. Ou mandar para a gente que a gente vai estar respondendo. E esse foi o webinar de hoje. O aplicativo de medição, né? Dia 20 de dezembro tem o último webinar do ano, né? E se eu não me engano, vai ser sobre o aplicativo de implantar. Não, vai ser sobre o ajuste de base. Então, a gente coletou os pontos ali em RTK. Como ajustar a base, né? Desses pontos. E também vai ser sobre a exportação e importação de dados. Então, o último ano é dia 20, tá? Vai ser sobre isso. O ajuste de base pelo Captivate, pela controladora. A exportação de dados, né? E a importação também de dados. Muito bem?